Ovelhas assassinas mataram uma pessoa, Butcher arrancou a perna de outra pessoa. O que mais aconteceu nesse episódio? E o pai do Rio virou um super-herói assassino. Que não era um super-herói, até porque ele não salvou ninguém. E a Vought fez basicamente uma sátira à Disney. Tem muita coisa pra gente comentar nesse vídeo de hoje, porque estamos fazendo análise semanal dos episódios dessa quarta temporada de The Boys, que a Prime Video enviou com antecedência pra gente, então a gente tá gravando antes de lançar os vídeos que já tinham saído, então eu não sei como está a aceitação desses vídeos, mas espero que vocês estejam gostando. Esse é meu irmão, o Renan, ele vai fazer as análises comigo. Eu esqueci de apresentar ele no vídeo anterior. Porém, quem me conhece sabe... Não. Quem me conhece sabe... Daniel Alves aí, ó. Porém, quem já me acompanha, conhece ele. E é isso aí, vamos conversar então sobre este novo episódio de The Boys, que é o episódio 5, logo mais a gente vai trazer a análise do 678. E antes de continuar falando sobre The Boys, já deixa o like que é muito importante, se inscreve aqui no canal pra próximos conteúdos de séries de filmes, e comenta lá embaixo a sua opinião sobre esse episódio, o que você achou dele, coisas que você gostou, coisas que você não gostou tanto, e coisas que você espera pro próximo, porque no final do vídeo falaremos teorias pro próximo episódio. É isso. E vamos começar falando sobre o enredo do Hewie nesse episódio, que basicamente foi um enredo envolvendo o pai dele no hospital, até porque no episódio anterior a gente tinha visto que o pai dele acordou, porque a mãe dele injetou o composto V e ele descobriu e a mãe dele confessou pra ele que injetou o composto V nele. E o que poderia dar errado, deu muito errado. Deu pra caralho. Sim, foi um errado assim, tipo, ele literalmente surtou no hospital. Não surtou porque ele queria, surtou porque a mente dele já não tava mais... É, ele tá com Alzheimer, né, pelo jeito, ele tava esquecendo das coisas. Eu acho que assim, o cérebro dele já tinha falhado, estava a ponto de desligar, e quando injetou o composto V, só deixou ele com o poder. Não melhorou o cérebro, tipo, não regenerou o cérebro. É, pode ser. Fazendo assim, ele ficar daquela forma meio desnorteado, meio perdido. E o poder dele era muito legal. Não, o poder dele era super legal. Ele, tipo, ficava se tremulando todo assim, atravessando as coisas. É, é tipo uma lince negra. Não, mas foi uma coisa meio assim, tipo, o poder dele era muito legal. Se ele tivesse são das ideias, eu acho que... Ele ia ser um super-herói bem bom. Sim, seria um poder legal pro Seven, até. Mas, como ele não tava... Tipo, eu acho que talvez ele conseguiria se defender de tudo, praticamente. É, eu acho que seria algo a agregar. Mas o Simon Pegg apareceu aqui como participação especial. Acho que ele gravou todas as cenas dele no único dia lá. Porque é aparecer um pouco, vamos falar a verdade. Se juntar todas as cenas do Hewitt com o pai, dá tipo, sei lá, 20 minutos de coisa. Ele deve ter gravado tudo num dia só, mas as cenas foram bem legais. Eu gostei da forma com que eles abordaram todo esse drama entre o Hewitt e o pai, e a mãe que acrescentaram nessa temporada, pra trazer mais emoção pra esse enredo do personagem. E, eu acho legal mencionar que o pai dele teve toda uma dinâmica nesse episódio, porque ele não queria deixar o pai partir. E foi isso que começou todo esse rolê de injetar o compoto B, de matar um monte de gente no hospital. E aí, ele aprendeu que, às vezes, deixar a pessoa partir é importante. Ele até citou o cachorro deles, né, que tava morrendo lá. E que eles não queriam... o Hewitt não queria sacrificar o cachorro dele. E o cachorro só tava num corpo morto, só que vivo. Entendeu? Tipo, o cachorro, no final, ele morreu e implodiu lá com cocô e sangue, ele falou. Ah, que horror. Ah, e eu entendo muito do Hewitt. É difícil deixar pessoas que a gente gosta partir. Então, eu entendo o lado dele, mas, ao mesmo tempo, eu também entendo que o pai dele tava... Chegou a hora do pai dele. Então, assim, não tinha o que ele fazer. E ele tava prolongando isso. E foi muito legal as cenas do hospital. Gostei da forma com que ele foi arrancando o coração do cara. Depois, ele matou o policial. Aquela cena que ele entra dentro do... Do moleque. É, do carinha lá, tipo, e fica no meio dele. Eu fiquei... Ai, meu Deus! Tipo, foi bem doloroso. Tipo assim, não é algo que eu sentiria, porque eu acho que eu já estaria morto. Porque você viu, quando ele entrou no cara, assim, ele já apareceu... Biii... Porque o cara, basicamente, morreu, né? Explodiu. Mas foi muito legal essa dinâmica. E eu gosto muito de como o The Boys traz as tripas da melhor maneira possível. E os sons também, né? Os barulhos são muito... A sonoplastia é muito boa. Sim, eu gostei. E é isso, né? Esse enredo do Hewitt trouxe esse lado emocional. A gente viu todo o discurso que ele fez com o pai dele. E agora, provavelmente, a mãe dele vai ser inserida mais na série, porque ela falou que vai cuidar do Hewitt. Ah, só tem mais uma temporada, então não vai ter muito o que ser inserida. Mas eu acho que ela vai estar participando nas próximas temporadas, talvez. Talvez, talvez. Talvez ela seja um ponto importante pra desenvolver ele melhor. Não que eu ache que ele não tenha sido desenvolvido melhor. E lembrando que antes de eles conseguirem matar o pai dele, ele queria matar a mãe. Porque o pai dele, tipo... Apesar do pai dele mostrar que ele tinha uma calma sobre a questão da mãe dele ter partido, ele realmente não gostava disso. É, ele internalizou muito sobre esse ponto aí de ela ter partido, deixado ele e o Hewitt. E ele falava que ele tava de boa, mas ele não tava aí. Nesse momento, ele realmente foi atrás de... Matar ela. É. E aí, depois, eles acabaram dando uma injeção letal pra matar ele. E ele morreu em paz. Ele morreu em paz. Foi bem... Mas antes, obviamente... Não, foi bem emocionante a cena dele. Foi, foi. Foi triste. Foi um final triste. Mas eu gostei de todo esse enredo. E o ator que interpreta o Hewitt, Jack Quaid, entregou muito nessa cena. O olho dele marejado foi muito bom. É, agora passando pro próximo enredo. Que é o da Vought ali, que meio que escancarou na nossa cara que eles estavam fazendo uma sátira ao Disney Plus e também, né? A própria Disney como companhia. Porque a gente percebe que eles fizeram todo aquele upfront de futuros lançamentos da Vought, das marcas da Vought. O ano 7 da Vought. É, não. Tipo assim, eles estavam fazendo na Vibe Marvel, na Vibe Disney. Mostrando todo aquele calendário ali, personalizado. E foi muito da hora ver tudo aparecendo assim, uma coisa atrás da outra. A gente viu aquele Train and Ray Train. Que apareceu no episódio anterior. Eu entrei gravando só as partezinhas importantes pra aparecer no vídeo. A gente também viu o da... O da Firecracker na igreja. Ah, é. Nossa, muito engraçado. Muito obrigado, senhor. Tipo... Gente, ela é muito cínica. E eu gosto disso. Acho que isso deixa a série mais engraçada. Tanto que os enredos que ela tá envolvida são tão bizarros de uma maneira realista que eles se tornam engraçados. Então, a Firecracker me fez dar uma risadinha nesse momento. E todo esse upfront aí da Vought foi tipo... Sei lá. Esquisito. Porque tava... A tensão dentro do Seven. Dentro da Vought tá muito forte. Cada um tá tipo... Não, cada um tá de um lado assim. Eles tão muito divididos. Tá muito fragmentado ao dentro. É, porque... E quem tá fazendo isso é a sister stage. As coisas não tavam tão assim antes dela chegar. Mas a gente já chega nesse ponto. Teoria pro próximo aí. Afinal. Mas... Esther stage tá meio que mexendo ali dentro. E... Antes da gente começar a falar mais desse enredo aprofundado. Kate e Sam apareceram de dia de dia. Apareceram. Gente, eles apareceram. E eu jurava que eles iam aparecer com mais destaque. Mas apareceram literalmente pra fazer carão ali. E pra matar um cara. É. É. Que nem apareceram muito nessa era. Nem apareceram que mataram. Só deu pra ouvir os barulhos. Só deu pra ouvir os barulhos. E acabou que a gente percebeu que esses dois estavam ali. Apareceram e fizeram carão. Mas eles vão aparecer de novo. Então... Então tem chance. No próximo episódio talvez tenha mais inserção. É. Eu acho que nem no próximo. Acho que no sétimo. Talvez eles apareçam. Porque eu acho que... Geralmente The Boys é uma série que pega personagens recorrentes e faz um pulo. Se você perceber a Victoria Animal aparece no primeiro. Não aparece no segundo. Aparece no terceiro. Aí ela não aparece no terceiro. É. É. Mais ou menos isso. Aí ela aparece agora no quarto. Então The Boys é muita série. Que é coisa assim. Talvez eles apareçam no sétimo. Na minha perspectiva. Não sei. Mas... Eles apareceram. Fizeram o que tinha o que fazer. E a Kate lá toda. Não Homelander. Tô aqui pra te ajudar. Tô aqui. Não. Bem subordinada. Ai. Lambi. Lambi do Homelander. Mas eu gostava dela. Eu gostava dela também. Ela era... Ela não era ruim. Apesar dela ter feito muita merda. Não. Ela não era ruim. Ela foi... Ela foi mudando né. Ela foi mudando. E a gente percebe que ela acabou ficando ali do lado do Homelander e... Enfim. Doideira. E antes da gente continuar falando sobre o rolê que aconteceu dentro da Vought nesse episódio. Eu acho legal mencionar que durante o Upfront, o Deep, o A-Train e também o Cameron, que é o apresentador né. Que tava coordenando tudo. Eles começaram a falar sobre diversidade. Sobre a série mais cara da Vought. Blá, blá, blá. E isso é muito o que as próprias empresas falam em Upfront. Uma cena muito engraçada que o Deep fala que... Sobre a diversidade falam que é um lixo. A gente fala que é o bicho. Ele tenta fazer tipo umas piadas sobre a diversidade, sobre a cor, sobre a sexualidade. E ele vai tipo piorando cada vez mais assim a situação. E que as empresas toda vez tentam fazer essa inclusão assim nos seus comerciais, essas coisas. Então é tipo uma... Uma releitura da realidade que eles tentam fazer ali. É, eu achei engraçado. Achei que funcionou muito bem. Porque eu dei uma leve risada. Porque foi muito... Foi muito engraçado. Foi forçado, foi surreal. Foi. Mas é a cópia do que as empresas fazem né. Porque eles tentam vender isso a todo momento. Somos apoiadores da diversidade. E agora vamos falar do Ryan. Que nesse episódio tava num conflito com o pai dele. Porque a Vought queria fazer uma série pra ele. Sobre escola ali. Sobre ele tá no ensino médio, salvando pessoas. Super herói na escola. É tipo, e ele falou, eu não quero isso. Mas assim, ele falou depois que o Homelander olhou pra cara dele e falou. Que que você acha Ryan? Porque o Homelander foi manipulado. A gente viu no episódio anterior. Que ele enfrentou a família dele né. No laboratório. Enfrentou. Matou todo mundo na verdade. É. E ele era muito manipulado. E ele não quer transmitir isso pro Ryan. Por um lado eu entendo o Homelander. Mas por outro ele é louco. Então não dá pra gente ter empatia por ele. Mas ele tá querendo deixar o Ryan mais livre. Mesmo não deixando o Ryan livre. Porque na cabeça... Ele tá fazendo uma lavagem cerebral no Ryan. Na cabeça dele ele acha que ele tá fazendo o certo. Só que ele sempre tá fazendo o errado incrível. Tanto que quando ele deixa o Ryan escolher o que ele quer. E o Ryan fala, não quero fazer essa série. Ele sai ali da sala. E um pouco depois... O Ryan ele vai tipo confrontar o cara da série. Porque ele uma... No meio da cena lá. Que ele tava conversando sobre a série. Entrou uma assistente do diretor. E aí o diretor ficou dando em cima dela. Aí ele percebeu essa cena e foi atrás dos dois. E aí ele perguntou pro assistente. Ele tá te incomodando? Ela falou que tá. Ele começou a fazer umas perguntas pra ele. Pedindo pro diretor se desculpar. Pra assistente. E no final de tudo o Ryan ficou meio maluco. E ficou pedindo pra ela ficar batendo nele. E ele gostou de ver. Ele gostou. E ele gostou assim como o Homem Lander. Ele fez o memorário do Homem Lander. Mas assim... Julgo o Ryan nesse momento? Não julgo. Ela bateu no cara que tava assediando ela. Assim... Uau! Nossa, nem vi isso. Assim... Então assim, o Ryan não fez uma maldade. Ele gostou do que ele tava vendo. Então, mas eu percebi que tipo, ele tá... Ele falou que queria ajudar as pessoas, mas... Ele ajudou. Ao mesmo tempo, ele tá ficando igual ao pai dele praticamente. É... O cinismo dele no pai dele. Mas dessa vez a gente pode passar um pano. Dessa vez a gente pode falar... Opa! Quem nunca errou? Quem nunca? Entre matar o cara que ele matou no episódio anterior. Ou antes do... O ator, né? Entre matar ele e bater ali no cara na frente. Era só bater. Então assim, vamos passar um paninho pro Ryan nesse momento. Tecnicamente não foi ele que fez. É... Vamos tentar passar o pano. E eu acho legal mencionar que a Ashley tá tendo um papel bem importante nessas últimas temporadas terceira e quarta. Antes, lá no começo, ela nem era uma personagem tão relevante. Mas as pessoas foram vendo a importância dela dentro da VOD. E agora mesmo, ela é aquela personagem que tem o seu enredinho dentro de tudo isso que tá acontecendo. Ela tem aquele enredo do Cameron, dela ser a dominatrix. E nesse episódio, ela foi dispensada por ele. Ele falou que agora que ela não é mais CEO, ela não dominou nada. É... Então, ele dispensou ela. E ela deu o troco nele. Não, ela deu o troco nele no final. Mas antes de dar o troco nele no final, o troco só aconteceu porque o A-Train contou pra Ashley. Que foi ele que pegou as filmagens e deu pra Starlight. E aí, a Ashley virou cúmplice e ela tava fodida na mão do Homelander se ele descobrisse. Então... Os dois iam tomar. E tudo por causa de uma cagada. É... Quem diria que uma cagada ia foder a vida da Ashley? Não eu. Tipo, eu não diria isso. Mas no The Boys tudo é possível. E aí, ela acabou meio que colocando prova no celular do Cameron. Incriminando ele por entregar as imagens da Vought pra Starlight ali, pros The Boys. Mas a Sister Sage continua desconfiando do A-Train ainda. Não, é... Obviamente. Eu acho que a Sister Sage, ela sabe que foi o A-Train. Que foi o A-Train. Porque ela é muito inteligente. Ela, obviamente, conectaria A com B. Só pelas... Pessoas que são inteligentes, eu acho que só pela expressão da outra pessoa conseguiriam identificar se ela tá ou não mentindo. E eu acho que a Sister Sage consegue. Ela só nunca afirmou isso pra ninguém. E também... Eu ia falar no final do vídeo, mas também deve fazer tudo parte do plano dela. Então... Sim, ela deve tá mexendo as peças do cara na cabeça. Eu acho que no último episódio, ela vai ser tão relevante de uma maneira que... Não, ela já tá sendo relevante pra caralho. Eu acho que ela vai ser mais relevante num sentido de... Ela vai ter um monólogo só pra explicar todo o plano que ela fez. É, provavelmente. Pra chegar naquele ponto do final. Tipo, vai dar um POV dela. É, porque ela provavelmente tá fazendo tudo isso mexendo pecinha por pecinha. Até porque nesse episódio, o Firecracker percebeu isso. Ela falou na cara da Sister Sage. Ah, querida. Então quer dizer que você me jogou ali pra apanhar, armou pra mim pra eu apanhar da Starlight. E ela... Opa! Como assim? Sabe? Deu certo, você caiu. É, tipo assim... Opa! Então você entendeu, você pegou aqui. Ela até fala do... É... Você acha que eu sou uma pobre mesquinha? Ela falou, pobre não. É burra, na verdade. É... Tipo... Pobre burra? Basicamente isso. E eu sinto que próximo ao final de temporada, a Firecracker vai ser a pessoa que vai desmascarar esse plano da Sister Sage. Porque ela tá entendendo muito bem o que tá rolando ali. É, com a Sister Sage. E tá vendo que a Sister Sage tá mexendo as pecinhas. E ela falou, eu vou te apanhar lá pelas costas. É. Então, no final de temporada, eu acho que essas duas vão ficar cara a cara. E até porque, vamos ser sinceros, que as duas têm um nível de poder parecido, né? Que não é quase nada ali. Não sei. Teoricamente elas são... Não, eu acho que a Sister Sage tem mais poder que ela. Não, eu acho que... Porque a Sister Sage não é tão subordinada igual a Firecracker. Não, mas é... Não, subordinada e poder são coisas diferentes. Eu acho que... Assim, sei lá. Não... Não sei. Não sei o que comentar ainda. Mas... Vamos passar pro próximo enredo, que é o enredo da Fazenda. Que envolve os The Boys. E todo esse enredo aí começou com o Butcher. É... Reunindo aquelas provas da Godekin. Da universidade. Que ele foi lá em Gen V. Fazer a pesquisa de campo dele pra pegar o vírus lá. É, que ele pegou com o alter ego dele. Então... E aí, a gente vê o quê? O Negan. O pai do Jim dos Tams. O pai do Jim dos Tams. Ele... Ele aparece pra conversar com o Butcher. E... Ele sempre aparece pra conversar com o Butcher. Sozinho. Então, gente. Um seguidor até tinha mencionado. É... Que... Ah, eu acho que ele é da cabeça. E depois que ele me mencionou isso, eu já tava desconfiando que tinha algo de errado. Tanto que... Se vocês voltarem nos meus vídeos, vocês vão perceber isso. Mas... Agora, nesse episódio, a gente confirmou. É... E até no final, que ele começa a falar com o Samir lá. Que, tecnicamente, ele sequestrou o cara. Ele olha... Ele começa... Ele olha pra trás, assim, pro pai do Sam. E do Jim. E aí, tipo... O cara fica muito confuso. Só que não mostra atrás, assim, como se não tivesse nada. Ele só fica muito confuso. Tipo, ele tá falando sozinho. Então, eu acho que é uma coisa... Tipo, o que ele tá acontecendo com a Becca. Que é, realmente. Porque ela já morreu. Mas esse cara, não. Então, eu acho que... É o lado do pai contra o lado que quer matar o homem lembro. Eu acho que até pode ser o monstro que tá dentro dele. Porque a gente vê no coelho, nesse episódio, que ele liberta o coelho. E foi muito bonitinho sendo aquele liberto-coelho, né? Que o Miko até olhou e ficou... Ah, por que coisa má fofinha? E aí, quando ele liberta, depois ele vê, né? Que sai um troço de dentro. Uma minhota, assim. É, sei lá. Uns tentáculos ali. E aí, ele pisa no coelho depois. Foi bem pesado essa cena. Ele mata o coelho. É, a gente não viu isso acontecer, mas foi pesado. E isso pode ser a coisa que tá dentro dele. E eu acho que esse alter ego pode ser dessa tal coisa. Então, a mente dele tá mexendo com ele de uma maneira onde ele tá sendo conduzido a investigar por conta desse alter ego. É, então. Aí, a gente vê que ele conseguiu as provas da Godwin. Falou sobre isso pros The Boys. E a Starlight, né? A Anne e a Kumiko ficaram tipo... A gente pode morrer então com esse vírus? Elas fizeram uma cara... Que interessante! E lá em Genvi, a Victoria animal pegou esse vírus que eles querem ir atrás. E pra eles conseguirem pegar esse vírus dela, eles foram lá atrás do Stan Edgar, que é o pai adutivo da Victoria. Pra meio que ela... Saber onde é que ela guardaria esse vírus, né? É, tipo assim, onde será que a Victoria faria isso? E ele sabia, né? Que era na fazenda dele. É o pai dela, né? É, ele levou ela. E ele só concordou ajudar os The Boys, não porque ele não guarda da Victoria, mas sim porque eles contaram que a Victoria injetou na filha dela na... O Composso V. Aham. Ele ficou bem triste. A Zoe virou um monstro, né? Depois disso. Então assim, ele ficou um pouco pistola com isso. E os The Boys foram até lá, o laboratório da Victoria, onde tava o Samir, que ela tava toda doida procurando. Meu Deus, onde ele tá? Ela parece... É que é o marido dela, né? É o pai da Zoe, né? A gente descobriu. É o picante dela. Sei lá o que ele é dela. Mas ela se importa muito com ele. A gente percebeu isso aqui, que ela fica realmente bem chorosa quando encontra ele. E antes de encontrar ele também. E... mas assim, ela tinha um laboratório pra testar Composso V em animais. Então ela fazia teste com animais. Esse monstro, além de explodir cabeça, faz testes em animais, só a vaca. Mas é porque ela... Se eu gostava da Victoria, mas agora eu não gosto mais. É porque ela testava o vírus pra ver se matava realmente quem tinha Composso V em. Não, tá. Vaca, vaca. Continua sendo vaca. Porque não testa em pessoas. É. Igual Godokin. Não, não tô falando que tem que testar em pessoas. Aí entram direitos humanos, né? Não, calma. Mas... Mas, meu, ela mata um monte de animais. E a gente vê que o composto cai dentro do ralo e transforma um monte de animal ali da fazenda em galinhas, sei lá, super poderosas. E ovelhas super poderosas. Aquela cena das galinhas passando no povo assim. Depois... Não, o boi, ele só foi uma vítima ali na situação, né? Mas o boi, ele tinha Composso V, não tinha? Não, claro que não. Ele foi pego pelas ovelhas, assim. Ah, é verdade, é verdade. Ele subiu. E as ovelhas detonaram ele. E essas ovelhas eram, tipo, malucas. Aí eles pegaram e injetaram, né, o vírus no cara. Deixaram os vírus comendo. Tinha sobrado, tecnicamente, não tinha acabado todos os vírus, né? Os vírus tinham sido quebrados todos. Eu achei uma desculpa bem esparrafaz. E aí sobrou um só que tava com o Samir dentro do celeiro. É, achei uma desculpa bem esparrafaz. Bem roteiro, assim. É, tipo, depois de tudo que rolou lá em GMV fazerem isso, Marco Pigosi, nosso brasileiro, morreu por causa desse vírus. Só que ele falou que o vírus, ele mata se for transmitido por sangue, saliva, ou qualquer algum fluido do corporal. Então, tipo assim, eles injetaram no cara e colocaram lá fora porque eles estavam presos dentro do celeiro. Só que, como as ovelhas consumiram o vírus, tecnicamente dava pra eles levarem as ovelhas e faziam a mesma coisa. Tipo, tentava extrair os líquidos e fazer o vírus pra parte dele. Mas não. O Bruto preferiu sequestrar o Samir. Fingir que ele tinha morrido, né? Arrancou a perna dele. Arrancou a perna dele e deixou como prova lá do crime. Aí a Nilma acha que ele morreu. É, não acho, né? E ela depois, né? Que o Stan Edgar, o pai dela, ia ser preso novamente. Porque não tinha mais vírus, então não tinha mais acordo, né? É, não tinha mais porque levar ele. Aí ela foi lá e matou o cara e pegou ele. Tipo assim... Eu acho que ela gosta do pai dela ainda. Ela gosta. E eu acho que foi fácil pra ela fazer isso porque ninguém vai desconfiar que ela pegou o pai dela. Tipo, eu acho que ninguém vai desconfiar isso. E aí ela vai... Não sei o que vai acontecer no próximo episódio, o que vai fazer com o pai dela. Será que é pra ele ver a Zoe? Não sei. Eu acho que... Eu acho que ela não vai fazer nada com o pai dela. Acho que o pai dela vai ajudar ela. É, eu acho também. Tipo, eu acho que o pai dela ainda gosta dela, mesmo que ela fez isso com a Zoe. E... Ah, eu acho legal mencionar também que a Anne tá sem poderes. Isso que aconteceu com os poderes da Anne. Ela tá impotente. É, que tá começando a broxar lá. É, ela tá impotente. Tipo assim, ela tentou usar os poderes duas vezes, mas nesse episódio ela não conseguiu. E... A gente vê nesse episódio que a Fundação Starlight foi toda depredada pelo pessoal lá, que é apoiador da Firecracker. E também, né? Porque a Firecracker espalhou um monte de fake news sobre as crianças presas ali dentro. E também ela apanhou, né? No episódio anterior. E também porque acham que ela que foi que matou a Ezequiel lá. Isso, também isso. Então assim, muitas coisas e a coisa dela foi toda depredada. Também eu acho que é porque a série queria tirar um cenário. E foi tirar daquele. Mas a... Eu não entendi muito bem aquele momento dela olhando pra Starlight. Eu acho que, tipo, as fotos da Starlight, sabe? Dela de Starlight. Eu acho que foi muito do momento onde a Victoria Nima falou, você foi tanto a Starlight que você não consegue mais ser a Anne. E isso ficou na cabeça dela. E ela fala que ela não tá conseguindo se controlar e não tá sabendo quem ela consegue ser. Se ela é... É, entendeu? Então eu acho que isso mexeu muito com a cabeça dela. E eu acho também legal voltar ao ponto onde o Milk fala, tipo, pra todo mundo ali, né? Porque ele é a voz da razão naquele ponto da história. Meu pai. Ele queria voltar pra filha dele que bateu lá no moleque no começo do episódio. E aí ele deu um sermão nela. E também ele falou pra Anne parar de bater nos outros, que isso é uma loucura. E também falou pro Butcher. Cai na real, né, meu filho? Falou que ele é um filho da puta com o coração, pelo menos. É, tipo assim, ai, cai na real que você tá ajudando a gente. Pare de ser assim, seu filho. É que o Butcher queria guardar o composto V e ele até citou o Darwinismo, né? Ele falou assim, é... Então você vai deixar aqui pra quem conseguir correr melhor que se salve, né? Então quem for mais adaptado sobrevive. Ele queria fazer isso. Ele não queria injetar o composto V e gastar o último que tem. Por isso que ele até sequestrou o Samir. E pra acabar a análise desse episódio, a gente só tem que mencionar sobre o French, que acabou se sentindo muito pressionado por conta do que aconteceu com o Colin, que nem apareceu nesse episódio, aliás. Não apareceu, ele foi viajar. É, foi viajar. E aí, ele ficou muito pressionado porque ele matou a família do Colin. Ele matou muita gente, na verdade, até esse ponto da história. Mas isso tava correndo ele de dentro pra fora. E ele se entregou pra polícia. E eu achei, tipo... É, foi bem... Foi bem ruimzinho, na verdade. Foi uma coisa idiota da parte dele, porque... Ele tá querendo ajudar todo mundo. Ele era um personagem tão bem feito assim, aí tipo... Eu acho que... Por causa de um amor dele, ele se entregou e... É, não sei. Eu achei muito esquisito isso. É, mas a Kumiko ainda continuava toda fofinha ali com ele mandando mensagem. Eu fiquei... Ai, você é muito fofinha. A Química dos dois era tão boa. Eu gosto dos dois. Tipo, eu gosto dos dois como amigos, sabe? Eu não tenho problema com isso. Mas eu acho que o French foi... Não sei, foi uma decisão estúpida na parte dele. É. Mas era isso que eu tinha pra falar sobre esse episódio. É... O que você espera pro próximo? Eu acho que tudo que a Cintena está fazendo não faz parte do plano dela. Tipo, ela vai dominar o mundo em vez de ter o Capitão Patra. Não, eu não acho que ela vai dominar o mundo. Não, mas... Mas acho que ela tem a maior importância. Eu acho que ela não morreria no final dessa temporada pra quinta temporada. A não ser que o Capitão Patra saiba. Não, ele não saberia. Senão ele já teria matado ela, né? Não, saiba futuramente. Tipo, alguma coisa que ela faça. Delate ela. Não, acho que ela é muita gente pra isso. Eu acho que... Hum... Não sei, na verdade. Eu acho que é um bom questionamento. Quem vai descobrir? Eu acho que a Firecracker vai descobrir primeiro. E talvez ela elimine a Firecracker. Mas é que eu gostei das duas personagens. Gostei das duas. Tipo, eu acho que as duas tem sua importância dentro dessa história. Mesmo que eu odeie a Firecracker, eu não odeio tanto a Sister Sage, mas eu ainda entendo que ela tá manipulando todo mundo ali. Só que assim, sei lá. Eu acho que no próximo episódio tem bastante coisa pra acontecer. Mas não tem muita teoria, sabe por quê? Porque eu acho que os episódios estão terminando tão fechadinhos. Que é difícil. Eu acho que o Butcher vai fazer o Samir sintetizar os vídeos pra ele, é. E eu acho que vai ser um trabalho bem difícil. E eu não sei aonde. Será que vai ser na Fazenda? Acho que sim. Acho que não. Tem um monte de polícia lá. Não, essa polícia já foi embora. Se não, ele não tava ali. Ah, mas eu acho que não. Como que ele fez aquilo rápido, né? Cortou a perna do cara, levou lá. É, ninguém sabe. Foi bem roteiro também. Sei lá. Mas foi da hora, foi da hora. É, foi legal. Mas era isso que a gente tinha pra falar. Semana que vem a gente volta falando do sexto episódio. Depois sétimo e oitavo. Então tem mais três episódios aí pra gente conversar. É, me conta aí nos comentários se gostaram. Já deixou o like? Já comentou bastante? Já se inscreveu pra próximos conteúdos aqui do canal? Passa tudo isso. Eu fico por aqui. Ficamos por aqui? Ficamos. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.